Olá, muito boa tarde, está começando Tudo Posso, sejam bem-vindos a esse programa de entretenimento, variedades e muita informação. É um grande prazer estar fazendo esse programa aqui para vocês. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Maria Cândida, boa tarde para esse imenso Brasil que nos acompanha. Vamos juntos então levar a diversão para todos vocês, né? O programa está cheio de atrações, né, Maria? É verdade. No programa de hoje nós vamos falar sobre uma doença autoimune, o lúpus, popularmente conhecida como camaleão. Isso porque pode atingir qualquer órgão e se apresentar de formas variadas. Muitas doenças podem ser confundidas com o lúpus e vice-versa, por isso é preciso estar muito atento. No programa de hoje nós também vamos receber o cantor e compositor que nasceu no interior paulista em Araras, a minha cidade, o Marcelo Girardi. Ele vai contar um pouquinho da sua história e, claro, vai cantar também para animar a nossa terça-feira. Ocupar os espaços e praticar a boa política. Nosso programa entrevistou o deputado estadual Feliciano Filho, defensor dos animais e autor de diversas leis que os defendem. Hoje você também vai conferir essa reportagem especial. E chamado de palha italiana, fica difícil imaginar que esse docinho seja feito com a mistura do brasileiríssimo brigadeiro com biscoito de maisena. Dizem que a receita é prima do doce italiano salame de chocolate ou salame de chocolate em português, que também leva chocolate e biscoito na massa. Olha, independente da origem, quando se descobre a palha italiana, é difícil resistir a essa tentação e a gente quer sempre um pouquinho mais, né? A culinarista Rosângela Galuzzi vai estar com a gente, vai ensinar vocês de casa a preparar essa delícia e já fica a dica, né? Pode ser o doce, a sobremesa para as festas de final de ano. Hum, que delícia! Bom, gente, no próximo bloco nós vamos falar sobre lúpus, essa doença tão importante. Já, já! Bom, gente, no próximo bloco nós vamos lá.